E a polícia vai investigar a conduta dos PMs que foram chamados por um motorista de caminhão que teve a carga roubada. A vítima pediu ajuda para eles assim que foi liberada pelos bandidos, mas recebeu a orientação para voltar por conta própria para dentro da favela onde estava a quadrilha. Marcas nas laterais. E na parte de cima da carreta. Foi por ali que os bandidos saquearam a carga. O pesadelo do motorista, que durou mais de 10 horas, começou ontem à noite na Dutra. Ele dirigia esse caminhão carregado com encomendas de uma empresa de comércio eletrônico, quando foi abordado por bandidos na altura de São João de Meriti. Um deles entrou na cabine e obrigou o motorista a dirigir até a favela da Ficape, na Pavona. O caminhão então seguiu até um campo de futebol na Rua Cássia, onde os bandidos roubaram as encomendas. O motorista foi liberado, mas a noite de terror estava longe de acabar. O caminhão estava atolado e ele não conseguia ir embora. O momento de maior esperança foi quando finalmente encontrou uma equipe da polícia militar na entrada da comunidade. Mas o diálogo não foi como esperado. Acabei de falar com o motorista aqui. Os bandidos mandaram ele descer lá para falar com a polícia, para falar para a polícia que iam liberar ele, que estava tudo bem, para não ter confronto, que ele só queria uma carga e depois iam liberar o motorista. E daí o próprio policial falou para ele, olha, cara, melhor você voltar, senão os caras vão te matar. Vai dar ruim para você. Essa frase do policial para ele. O dia amanheceu e nada. O motorista continuava na favela, a carreta permanecia atolada. A polícia seguia do lado de fora. A empresa teve que se virar por conta própria, negociar direto com os bandidos. E mandou um guincho para a favela. Uma pessoa nossa lá, ou eu vou mandar um caminhão meu com outro motorista meu ali, infelizmente vai ter. A única coisa que eles autorizaram é isso. Eu mandar um caminhão lá com outra pessoa, com cabo de aço, para arrastar e todo mundo vai embora, feliz da vida, o mais rápido possível. Eles garantiram que não vai ter nenhum problema. A única coisa que está autorizada é um outro caminhãozinho. Ir lá e puxar o caminhão nosso e pronto. O motorista prestou depoimento aqui na delegacia da Pavuna. Estava assustado e não quis dar entrevista. Ele foi liberado no início da tarde, depois de um longo dia de expediente. Em nota, a polícia militar informou que, por se tratar de uma área conflagrada, não poderia retirar o veículo durante o horário da madrugada. Que no período da manhã, os policiais entraram para retirar o caminhão, que estava sendo removido por um reboque da própria empresa. Sobre a conduta dos PMs, que, segundo a empresa, orientou o motorista a voltar para a comunidade, a PM disse que vai abrir um inquérito para investigar o caso. No Rio, se sabe como um roubo de carga começa. Já o desfecho pode sempre reservar um espanto a mais. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.